Vim pedir encarecidamente que por favor dão caia contra mim, sou o Rui. Se eu tô batendo em uma mulher, não, não é assim, estamos treinando juntos. O 9-0 urgente pro Olivo, calma lá, pô. Tô trollendo, velho. A menina do Olivo veio do lado dele ouvindo tudo. Fior que ela tá, viu? Não é, mano? Tá linda hoje, foi o que eu falei aqui. Aí ela fala só hoje e ontem. Tava também. Então. Seu pai tá de Mewtwo, então? Tamo de Mewtwo. Muito da hora aprender termos de jogo, termos de jogo de luta. Normalmente eu jogo só apertando o botão. É legal, velho, é legal. Eu gosto, eu gosto bastante dessa parte, assim. Tem, tipo, frame data, só que eu queria estudar mais em algum jogo aí. Não sei se tem alguma maneira, assim, pra estudar, pra aprender. Eu manjo bem pouco, assim, bem raso, mas... É uma parada bem da hora de aprender em jogo de luta. Parece que o Street tá bem bom pra essa parte. Só não sei se ele mostra o frame de cada ataque, igual o Mortal Kombat mostra, né? Isso daí eu acho bem maneiro o Mortal Kombat. E eu tô laranja, tá? A gente tá gringa. É, afinal é isso, então. Porque eu também tô. Meu Deus. Afinal, foi em 15 também. Ah, não, mas daí tá um trolando, pô. Aí tá pedindo pra cair na gringa. Tá saindo, minha vida. Não tá indo você, não. É que você tá com o pé apoiado aí, pô. Aí o sangue tá ficando parado. Pô, vai tomar... Até os gringos ficam com essa pedra de nerdar, véi. Tá, vamos com a outra skill. Tá, o Kai vai tá fazendo o dele, fi. Isso não deu muito bom isso aqui, não, né? Minha família morreu antes de tomar o gank. Olha que coisa boa. Quando, quando o Michael... O cara, se eu ficar dando outro ataque nele, aumenta o dano? Ou não? O Michael tá dando a viva nos caras e eles tão morrendo de um por um, lá. Igual umas bestas. Ai, o cara me deu check-in out. Ai, meu Deus. É, os caras são muito ruins, pô. O cara até é audácio de me dar check-in out, velho. Eu sou um blitzing, pô. Eu fui. Pô, um V1, essa outra skill só é muito boa, pô. Eu não consigo empurrar ele. É a mesma hit-up do X, né? Eu falava a mesma coisa do X. A skill dele só é muito melhor que a minha, contra. Um V1. O lag não deixou... Da reprind você, velho. Por que tem hora que o teleporte vira 2 e tem hora que não? Ou eu apertei duas vezes ali, igual um idiota? Eu acho que ele apertou duas vezes. uma pessoa que eu fete para a minha vida. Porque isso é muitoírico. Eơ, fala! Eơ, fala! Matho! Ei, eu preciousi! Eo, eu faço isso aí? Ei, eu gosto. helped cultiver aqui. Obrigado por e потр�a- Eu queroκιCause eu não sei. Ai, eu faço um... E divertindo esse botão Mewtwo... Será que é idiota, Kai? Nossa, eu tô jogando laranja e tô fazendo isso, velho Vai desistir esse verde Ah, o teleporte ainda dá move speed pra ele Ah, entendi Boa, ele tava precisando mesmo, né O auto-attaque dele dá slow, né Ter essa range aqui, ele precisava De uma move speed aumentada também, né, chat O pessoal que faltava Você queria pegar a rede de Mewtwo e Y, né, amigão Bortolos, um aninho Que coisa mais linda Me ajude Meu Deus, morri Tô sem cura, tá Nice Pior que se ele me marcar com a skill, eu morro Morri Morri, morri, morri Morri, nada, era a bitch Mewtwo Dá algum boost depois de usar o teleporte? Alguém sabe ou não? Além do da... Meu Deus, morri Aqui eu morri Aqui eu não tenho o que fazer Aqui nem deu salva Nice Linserts was descendo até... Oh! Nossa, o gato foi dado Bora, meu mano É o Kriuki É o Kriuki, é o Kriuki da gringa, pô Kriuki Vocês viram a bola sendo jogada? Eu duvido, né, de não pegar isso aí, impossível Ai! Mas ele ficou forte, hein É que ele tá... Ele deve tá lá dentro também, o Kriuki Tem muito o que fazer aqui, não acho Não deve, ele tá lá dentro Pô, ele tá na gringa, cara Piu, piu, piu O melhor tipo de boneco pra jogar lagado, é boneco de DPS, pô Meu Deus Meu Deus, só que você responde Aqui eu tô trollando, aqui eu tô trollando, aqui eu tô trollando, aqui eu tô trollando Por que? Onde você tava? Eu tava farmando E eu esqueci que eu saquei do Blizz aí, cara Você tava o que? Farmando? É, pegando minha ult pra... Pra CTF que eu tô... Não, não, não Aqui, reportei É que é reporte, velho Eu reportaria Vou jogar? Ó a ultzinha Boa, assista Completa a negozosa? Não completa, time ruim Não Mano, olha o nosso Zoroark jogando a bola, você viu isso? Não vi Curei Eu não vou conseguir matar Não vai oc... O boneco é desbalanceado demais, velho Pô velho, a Blizz dá uma salvadinha, meio estranha nele, né velho Cara, eu precisava de farm, velho Pô, eu preciso pegar isso aqui Peguei Mas vou morrer, acho Morri pra... E a família, joga? Vê, onde tá indo? Que isso? Que que esse cara tá reumando, velho? Mas... Aí passou o controle pro irmão mais novo, entendi mais nada Tá, tô com 50 de ultzinha aqui, eu tô meio f... Eu vou pro bot, velho Peguei aquela... aquela... aquela sidezinha lá Peguei 14, mas eu não tenho Red, isso é um probleminha O Red deve nascer agora, não? Meu Deus... Ai... Eu não consegui... Cadê meus... meus amigos? Pô, ele não conseguiu dar 2 TP por causa do lag, velho Saiu um só Meu Deus, ele flechou, lol, ele desviou da noite Que? Meu Deus, cara Por que que tá dando certo o Osuro jogando assim? Tá, eles vão ter DPS aqui Sem chegar a tempo, eu acho Eu tenho ult Tá Cuida de mim Cara, assiste esse cara Aff, que boneco idiota, cara Cara, que boneco idiota, cara O BN já tá vivo, ele tem ult, tá? Meu Deus, que susto, cara Cara, que boneco idiota, cara Esse moleque só é real idiota, cara Não tem outro lado pra isso O que esse moleque faz aqui não existe, porra Não existe, não é pra existir, velho Que que você tá resmugando aí, cara? Tá deitada, fica quieta aí Tá, meu rap, a gente não pegou em você pra competir Ai, lagou Meu negócio está lagado Hahahaha O lado bom de jogar laranja É que você pode falar lagou Pra qualquer coisa que você errar, velho As pessoas não vão saber Se foi lag mesmo Ou se foi você que errou, tá ligado? Nossa Pera, esse mute ult, tipo assim Ele só vai pra frente, tá ligado? Nice O ult na botar, ai, largou 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 Obviamente Hahahaha 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 Agora, sabemos que você errou Hala uai, assim eu faço isso verde Hahahaha 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 Eu vou saber, mano Vou lembrar pros trailer, tá? 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 Tá trolando, cara? Hahahaha 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 Meu Deus Tch Tch